Depilação com fibra ótica ou até luzes que melhoram a pele do rosto, sem contar os cremes coloridos que hidratam e rejuvenescem. Tudo isso daí é novidade na maior feira da América Latina dedicada à beleza. O setor que investe muito em tecnologia, ele não deixa de se atualizar, né? Você vê os expositores assim, correm atrás de inovação, novidade, os próprios profissionais do mercado demandam isso. Pelo menos 30 mil pessoas devem passar pela feira e conhecer o que o mercado tem a oferecer, como este tratamento aí que usa o casulo do bicho da seda. A gente aproveita o casulo do bicho da seda, após ter passado por um processo industrial, para a gente livrar ele de qualquer micro-organismo, para facilitar a hidratação da pele. Enquanto o Brasil enfrenta um momento delicado na economia, as 200 empresas que estão participando da exposição internacional de beleza parece que estão rindo à toa. Isto porque em quatro dias de evento, a expectativa é que sejam fechados cerca de 100 milhões de reais em negócios. Um crescimento de 15% quando comparado ao evento do ano passado. É, parece mesmo que este é um setor blindado contra a crise. E dá só uma olhada nos números que revelam o crescimento desta empresa. 40% em 2015, 37% em 2016 e fizemos uma projeção para este ano de 30% também e temos tido sucesso em alcançar esses índices. De São Paulo, Moniele Nogueira para a Rede Vida de Televisão. Obrigado. Obrigado.